É o MCMN junto com MC Marofa, DJ Davi Dog Dog toca, elas acham foda A pepeca se molha, a pepeca se molha Vem joga cheio de tesão, na pica que te entorta Vem joga cheio de tesão, na pica que te entorta Vem joga cheio de tesão, na pica que te entorta A pepeca se molha, a pepeca se molha Vem joga cheio de tesão, na pica que te entorta É o MN e o Marofa, mandando sopas gostosa Fui da U até a X, ela sentando na piroca Fui da U até a X, ela sentando na piroca Que pepeca maneira, que checa legal Vai descendo em cima do meu pau Vai descendo em cima do meu pau Que pepeca maneira, que checa legal Vai descendo em cima do meu pau Que pepeca maneira, que checa legal Vai descendo em cima do meu pau É o MCMN junto com o MC Marofa A DJ da VDogDog toca, elas acham foda A pepeca se molha, a pepeca se molha Vem joga cheio de tesão, na pica que te entorta Vem joga cheio de tesão, na pica que te entorta Vem joga cheio de tesão, na pica que te entorta A pepeca se molha, a pepeca se molha Vem joga cheio de tesão, na pica que te entorta Vem joga cheio de tesão, na pica que te entorta Vem joga cheio de tesão, na pica que te entorta Vem joga que te entorta Que pepeca maneira, que checa legal Vai descendo em cima do meu pau